Eu tenho uma palavra de alegria. Eu dediquei minha vida toda a essa escola. É verdade que boa parte da minha vida eu estive fora prestando serviço público. Mas meu coração sempre esteve aqui. E não podia ficar mais tempo, porque as aulas eram muito poucas. E eu precisava sustentar a minha família. Mas tão logo eu pude, eu transformei minhas aulas de filosofia em aulas de cinema, para poder me dedicar ao máximo a dar condições a que os alunos pudessem criar seu próprio espaço numa tela que não fosse só deles, mas que fosse o reflexo de uma sociedade, do seu estado, das suas origens, da sua cultura e de todo o Brasil. Se eu conseguir isso, não foi graças a mim, mas foi graças a uma juventude maravilhosa que está sempre presente a nós e pela qual vale a pena ser professor, ser educador. E aí E aí